E hoje o negócio é o seguinte, vocês viram que eu tô aqui, né mano, nesse lugar aqui, vocês tá ligado, né mano? Que é o negócio da interesseira lá e tal e pá E o que que acontece? Me apareceu uma escrita que mora aqui perto, mano E aí, eu tô indo lá me encontrar com ela, certo rapaziada? Não sei se tá ligado que eu não vou falar, não, mas é uma escrita aí, certo mano? E eu tô indo lá me encontrar com ela agora, fechou? E daquele jeito, papo de resumo, certo mano? E é nóis, vamo lá rapaziada Deixa eu só ver se tá gravando aqui, mano Ah, tá gravando, não sei se não tava gravando não E aí a gente tá indo lá agora, certo? Bem pertinho aqui, mano, é umas duas, três quadras daqui E aí a gente tá indo lá Vambora Só vim aqui, parei aqui pra vocês saberem, entenderem um pouco, explicar pra vocês, certo família? Bem pertinho, mano Ela falou Aqui também cês lembram, né família? E ela mora por aqui, ó Perto da... Eu não vou nem pra falar nada, tá ligado? Cês sabem como é que é, né velho? Melhor não falar nada Né? Vai saber Mas eu tô indo e encontro com ela aqui, deixa eu ver Vai lá cá Ela vai colocar a rua 10 contra... Que é uma mão só Vai encontrar com ela aí Ué Tá abaixo? Não sei Oxi, ó ela aqui Demorei, mas cheguei, né? Chegou Oi Ó, vou avisar pra cê que eu tô gravando Tem problema? Não Tem não, certo? Não, não Já dá um oi pra rapaziada aí, ó Oi E aí, como é que cê tá? Tô bem Jóia Quer falar um pouquinho? Não Eu só tinha Quer criar um nome fictício pra você? Eu faria que só cê é a escrita É Ina Ina Certo, rapaziada? Ela é a Ina Uma escrita nossa aí, ó Cê falou que cê já visto o vídeo ali, né? É Eu tinha visto esse É esse De mais uma inscrita que é daqui de perto também de Java Clara E outra também Tá, o lugar eu vou censurar depois Tá E aí, bora? É resumo Bora Então tá Tá A capacete vai servir em você, velho? Vai Que nininho Peraí, não É a voz Eu vou trazer pra estrear ele, né, amor Só que ele é um pouquinho menor Que eu acho que eu peguei errado Se eu souber, ó, tá vendo? Se eu souber, sim, eu trazei o outro Calma Você pode levar pra mim aqui? Posso Vou colocar minha bolsa dentro Pode, pô Tá tudo se tremendo aí, família, ó Tô sim, meu Deus Deixa eu só ver se tá gravando aqui Porque eu não tô acreditando, não, hein? Ah, tá gravando Vamos Quer que eu encoste ali pra você subir? Ah Fica mais fácil, não? Peraí Ui Aí, pronto E a gente vai em qual? A gente vai no aqui perto, aqui Você sabe qual que é? Você já viu no vídeo? Ou não? Não Você já viu, rapaz Você vai saber, segura Pronto Ó o pé Já se tremei muito, não Só segura firme aí e pronto Oi? Só segura firme aí Tá Boa, né? E aí, como é que é? Você não é inscrito e tá com o youtuber que você segue? Fala aí um pouco aí, rapaziada vai ouvir você Então Eu sigo muito assim Motovlog Assim, eu gosto Bastante Você achou que eu não ia vir, não, né? Ah, não sei, né? Achei Bora, bora Ó, não precisa ficar jogando o corpo não Senão você, a moto, ela puxa pra baixo Posso ficar normalzinho aqui Vai aqui com o outro, ó O lugarzinho aqui é seio, hoje tem pera, mano É, ele ficou na parte da pera mesmo Aí sim, hein Segura Segura Você não tá acostumada com a moto? Não, da última vez eu caí É porque aqui, ó, isso eu vou ter que ser assim Porque eu não pegar o rosto no... Atrás aqui, ó Entendeu? Aham Porque senão dá um trabalho pra editar, velho É uma semana direto editando, filho Então você já, essa semana, você já foi com mais um, então? Não, foi semana passada Nossa, eu achei que tava perto, aliás, falta um pouquinho, calma aí É lá em cima, lá Perto daquela torre Há alguns minutos depois Qual que é o nome que você falou pra me te dar mesmo? Hã? Qual que era o nome que você falou pra me chamar? Ina 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 Já tamo chegando, Ina Tá O nome é simples, mas é difícil de lembrar, hein? Ina Não, é porque é assim, mano É um... Não é um nome padrão Nome padrão, as pessoas decoram mais fácil Sim É aqui, ui Já passando, calma aí, calma aí Segura Já passei batido Eu fui falar com você e acabei esquecendo, passando Quase Quase Viver a atividade privativa? Calma aí Calma aí Pegar lá de higiene É Só um segundo, moço Deixa eu só pegar uma higiene aqui rapidinho Eu tô bem rápido Aqui, ó Segura Deixa eu só É que a danada se encanta no nosso proceder Tá ligado que é desse jeito Esse é o tubarão da CG Tá ligado que é desse jeito Esse é o tubarão da CG